E aí Ah, finalmente recebeu um novo futebol Será que tá legal, cara? Vamos ver, vamos ver Olha o gráfico Perfeito Olha isso Não tem como melhorar E tá legal o jogo, parece que tá mais cadenciado, né? É, muito bom Caramba, chegou finalmente O novo jogo, cara Tô ansiosa, vamos ver como é que é Pô, o gráfico melhorou, hein? Esse daqui tá mais rápido É, dá pra driblar melhor Caramba Fudido, velho Caramba Mais detalhes Muito bom Esse tá mais cadenciado, né? Mais toque de bola Passear Passear Juntou Ah Demo Saiu finalmente o demo Do novo futebol Do novo futebol que vai sair mês que vem, cara Vamos lá Caralho Olha o gráfico, meu Melhorou um pouquinho, hein? Esse daqui tá mais rápido É, esse daqui tá mais rápido É, esse daqui tá mais rápido Sai, 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 sai Não! Tchau!